Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo um pouco diferente do que o Titio costuma trazer aí pra vocês Mas conforme eu avisei, esse mês vai ser aí o replay dos inscritos E essa partida, uma partida um pouco especial porque Modo Grandes Batalhas, Batalhazinha Full Tier 10 E a gente vai estar acompanhando hoje esse guerreiro aqui Que vai estar jogando com esse querido BetChat E vamos lá ver o que ele vai conseguir estar fazendo A partir de agora eu vou estar deixando na câmera dele E pra quem não sabe, grande batalha aqui Um modo que vai ter uma quantidade enorme de players Na verdade são 30 players pra cada lado E aparentemente o nosso guerreiro aí Que é player da Yuju Vamos chamar aí de código de barras Conforme você pode ver o nome dele aí Ele já sabe pra onde deve ir Pegou uma posição bacana, passagem ali Dos médios e de TD Pra quem não sabe, esse mapa passou por um rebalance Ou seja, sofreu aí algumas alterações Ainda que, Tiltio não consegue explicar pra vocês O que realmente aconteceu Agora ele atirou, não tá mais fazendo o double bust E terminou, foi explotado, trocou dois tiros por um Mas tá bom Conseguiu fechar o clipezinho dele aí 1919 E basta esperar o que? O reload desse clipe Esse modo é meio complicado Porque vai ter muita artilharia em ambos os lados Na verdade, essa partida aí só tem 3 pra cada lado Tá? Então, não são tantas assim Conforme Tiltio até imaginou que fosse Mas... O bacana desse modo é que Realmente, um mapa maior Um mapa mais aberto Você vê aí O T57 deu mole Ele agora tá utilizando aí um arbusto Além desse que ele tá Mais um outro ali na frente E o T57 não conseguiu expotar ele Ele conseguiu dar mais esses 3 tirinhos Ele assumiu essa posição É uma posição que ele expota Consegue atirar aí Sem ser expotado E mais importante Numa grande batalha dessa É você conseguir Preservar o seu HP no começo Que é justamente o que ele tá fazendo Então... Fica aí Mais uma vez Agora puxou o reload aí E... Vamos esperar aí O que que ele vai fazer A STRV tem uma posição muito boa ali pra ela Pra furar essa STRV aí Você sabe Que você tem que ter um canhãozinho aí Dos seus 122mm Se poder dar um overmatch Nesse chassi dela E se acertar aquela copola Zinha dela Fica muito difícil Ele tá utilizando a PCR Fica muito complicado Ele não vai ter calibre Pra furar ela E... O que que ela faz? Entrou de lado E... Ele conseguiu Efetuar esse disparo A STRV Uma visãozinha melhor É lógico É... Terminou explotando ele A visão dela Melhor do que ele T57 O nosso querido Código de barras Ele ainda Tá dando uma olhada Aí no mapa Ver o que que ele consegue fazer E... Você vai perceber Assim como eu Ele também não conhece Tudo 100% Desse mapa Tanto é que ele Botou a cara Aí achando Que ia conseguir Efetuar algum disparo E4 Atirou E vai aí Só espera A mira fechar Tirou ali Na lateralzinha Ali do anel da track E... Damage Afinal de contas Tá utilizando a PCR E... Uma coisa bacana Que você vê aí Que ele utiliza Basicamente Utilizou o que? Um ou dois clips Só De munição Gold E... O resto Tudo A PCR É... Médio Que flanqueia Realmente Vai ter que utilizar A PCR Você não vai querer Tá pegando aí Pesados Ou outros tanques De frente O jogo Desse tanque É esse Que você flanquear E não tentar Fazer aí Linha de frente Que é besteira Fez essa passagem Teve não sendo explotado Mas Tá tranquilinho Tá Puxou o reload O reload dele Completou E Que que ele vai tentar Fazer agora Tentar dar uma Flanqueada Pelo meio do mapa Não vai ter Tanta gente A gente acredita Nisso Afinal de contas Ninguém quer andar Pelo meio de mapa Ou quem andou Já tá morto Então Que que ele faz Vai dar aquela Flanqueada Zinha Deu essa voltinha Aí no morro E vai tá pegando E vai tá pegando esse S4 De costas Provavelmente S4 já baixou Bastante O HP Só sobrou aí 168 E O que que ele faz Passou ali Lindamente Esperou a mirazinha Fechar E Se você rir Tinha entrado Esperou a mira Fechar Olha aí Morreu O piloto Eu acho Não sei o que foi Que quebrou Acho que foi o piloto Que morreu O piloto não Perdão O artilheiro E Recuperou Antes de atirar Esperou Fechar a mira E Beleza Agora Aquele medozinho De não virar Uma Daiane Do Santos E Só tem Agora aí Alguns Poucos Players Vivos Vamos ver 3 6 7 Players Vivos Então Vamos pra frente Ver o que que O que mais Ele consegue Pega essa 268 4 Tá no aberto Tá de costas Clipe cheio E Por um milagre O Betjet Consegue aí Fechar esse clipe Por completo O que Eu vou te falar Uma coisa É um milagre Eu sinceramente Eu não gosto Do Betjet Cara É um tank Que Pra mim Demora muito Pra fechar a mira Sei lá Eu prefiro Jogar com outro Os tanques A jogar Com o Betjet Mas Eu tenho certeza Que o Betjet É um excelente Tank Nas mãos certas E Muita gente gosta Então isso é só Opinião pessoal Nada Nada demais Tá E sobrou agora Só 6 players Sobraram Agora Só mais 5 E parece que Essa partida Só tinha 27 players Para cada lado Bom Artilharia 261 Ele tomou tiro Agora Da GW100 Mas Conseguiu finalizar 261 E Agora Só falta o que Uma 4005 2 GW100 E uma STRV STRV Tá exportada ali 4005 Tá lá pelo final E as duas artes Ele realmente Não sabe Aonde Tá 4005 Apareceu Exatamente No campo Onde ela tava Não quis Sair Dali E Vamos ver O que Que ele vai conseguir Se ele vai conseguir Causar mais Algum Damage Mas Ele está no Reload Ainda Esse Reload Que não Chega Vamos ver Se ele vai conseguir Efetuar mais Algum disparo E Basicamente É isso aí Meus queridos Que tio Queria ter Trazido Pra vocês Eu espero Que vocês tenham Curtido Se curtindo Não esqueça Deixar seu like No final do vídeo Titio Black Fica por aqui Um abraço Pra vocês E Até mais Pessoal